Onde já começa essa paixão toda? De criança. Eu tinha 10 anos, 9 anos. Não, mais cedo. O primeiro presente de Natal que eu recebi, que eu consegui, quer dizer, meus pais comprarem, eu tinha 6 anos de idade em Vila Isabel. Nascido em Vila Isabel. Nascido no Grajal, fui criado em Vila Isabel, colado. Aí a mamãe me levou em uma loja de brinquedos e disse assim, Carlinhos, escolhe um presente. Carlinhos, eu tive que pensar em outra pessoa, porque foi difícil assimilar agora. Aí a mamãe iuda, de que eu tenho muita saudade, eu escolhi jogo de botão. Pelas cores do Fluminense, inclusive. E as cores me empolgaram. Minha família é toda botafoguense. Isso que eu ia perguntar. Você não tem ninguém na família? Teu pai não era tricolor? Não, 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 não. Foram as cores do botão. E ali eu já comecei a... Eu não tinha dinheiro para comprar um campo de botão, de brinquedo. Meu pai fazia o quê, Zé? Meu pai era formado em contabilidade, mas vivia muito desempregado, sabe? Sempre uma vida difícil. Desde que eu estava trabalhando, recebendo, com 15, 16 anos, era o meu dinheiro que sustentava a casa. E a dona Ilda era uma dona de casa? Dona de casa. E aí você vê o futebol de botão, 8, 9 anos. Aí eu transmitia jogo de botão. Já pensou se tivesse uma gravação disso? Eu transmitia jogo de botão. Aí sempre foi minha paixão jogar botão. Pena que hoje eu não consigo jogar, não tenho tempo. Eu tinha 12 times de botão. Aí eu prestei uma vez para um colega que não me devolveu. Nem mora mais no Brasil, cara. Aí eu transmitia esses jogos com a tabelinha do campeonato. Eu transmitia. Quando eu ia ao estádio, meu pai me levava para ver o Garrincha, Botafogo, eu ficava olhando o Gramado e as cabines de rádio. Eu ficava olhando as cabines. Eu digo, aquele ali é o Sérgio Paiva, aquele ali é o Vitorino Vieira. Você tinha o Garrincha, mas você tinha também seus ídolos. Eu estava de olho nos locutores.